Aqui tem esse cantinho aqui, ó, eu vou fazer um canteiro aqui, que é depois da cerca. Cerquei aqui, ó, agora eu tô pegando terra pra colocar aqui. Eu vou lá mostrar pra vocês onde eu pego terra. Lá debaixo daquelas árvores, ó. É uma terra bem boa, soltinha, sabe? Uma terra adubada, porque cai folha das árvores. Bem aqui, ó, tô cavando aqui, ó. Prontei uma costela de Adão ali no mato, ali na frente não dá pra ver, mas prontei uma banana, bananeira. Ó, aqui, ó. Tem os matinhos aqui, aí eu vou batendo assim, ó, porque vai que tem uma cobra escondida aqui, morro de medo. Ali, ó. Uma bananeira. Tava bem pequenininha, tá crescendo bem. Bem ali, ó, tem um pé de manga, ó. E aqui eu plantei um pé de abacate. Pé de abacate não tá bonito, não. Ó. Mas tá batendo só, vamos ver se vai. Mas se não for, tem um ali grandão, que não foi eu que prontei. E tem um aqui, ó. Que tá grande também, ó. Deixa eu tirar o zoom. Aqui, ó. Então, abacate nós temos. Deixa eu continuar aqui tirando terra. Eu pego terra daqui, coloco no balde e levo pra lá. Então, abacate nós temos aqui. Aqui eu coloquei dois baldes de terra, vou deixar aí. Hoje, sexta, quando for na terça-feira, eu volto aqui, coloco mais terra e vou ver o que eu planto aqui. Tem mais dois, se eu sou ali, mas acho que eu não vou colher hoje não. Ali, ó. Como cresce rápido. Aqui são os alfaces, ó. Dois tipos de alface. Cebolinha. Aqui é mais alface. Estão pequenos ainda. Aqui é alface americana. Tem quatro pezinhos só. Tem esses dois, três. E mais esse aqui, ó. E ali é um outro tipo de alface que eu não sei o nome. Ele é tudo crespinho. Aqui é a minha couve, que tá começando a se recuperar depois de um ataque de formiga. Magata, formiga. Não sei se ele tá muito feio. Tinha mais um pé aqui, mas morreu. Ok. Aqui é tomate, ó. Tá bem pequenininho. Tem quatro dias que eu plantei as mudinhas. E esse aqui é alface crespa. E esse aqui é aquele outro tipo de alface. Tá magracinho. Aqui eu coloquei semente de salsinha. Tem quatro dias, ainda não brotou. Tem uns matinhos aqui. Pode ser que seja. Esse aqui não. Esse aqui é mato. Tem muito matinho aqui, assim. Porque como eu pego terra debaixo da árvore, ele é semente, né? E aqui é coentro, ó. Aqui também é, ó. Mamão. Tá cheio de mamãozinho. Não sei nem se vai pra frente, porque o miolo dele lá em cima, ó. Ficou feio e morreu, ó. E agora tá cheio de mamãozinho aqui. Espero que vá pra frente. Esse aqui tá bonitinho. Tá começando da flor. Aqui. O miolo dele tá bonito, ó. Aquele ali tá bonito também. Tá começando da flor também. E ali na frente, ó, é onde era a minha horta também. Tinha bastante alface, pimenta, pimentão. E agora tá assim, ó. A vizinha colocou as plantas dela ali. E a parte de cá é a parte da horta. Que agora, depois de alguns meses, que tá começando a crescer os alfaces, e tá ficando bonitinho. Eu tenho mais lá na cemeteira. Aí, quando tiver um pouquinho maior, eu vou colocar aqui. Mas Deus tá abençoando aqui. Minhas camas, ela tava pesada. Aí, eu amarrei aquele toco ali pra segurar, ó. E é assim que tá a minha horta agora. Mas no pequeno espaço, eu vou plantar aqui tudo que eu quero. Só ajeitando, mas o que a gente mais come é alface mesmo. Aí, ali tem cebolinho. Aqui, coentro. Ali, salsinha. Não brotou ainda, né? E tomate, que eu coloquei aqui, ó. E essas casquinhas de ovo ficam pra largar quando eu vim colocar ovos. E é assim que tá, por enquanto. Um solzinho gostoso nessa manhã. E já tá tudo molhadinho. Ali é um pé de babosa que minha filha plantou. É isso. Quatro dias depois que eu colhi aqueles outros chuchu, ó. Colhi mais três. E tá cheio de chuchu menorzinho. Tá produzindo bastante o pezinho lá. Tá bem suado. Vou mostrar pra vocês aqui como tá a minha horta. Tem alguns alfaces que desenvolveram. Alguns já tá na hora de colher. Vou colher hoje. Já tem uns dez dias que eu não venho aqui molhar e nem cuidar. Porque tô sem tempo. Tô trabalhando muito esses dias. A couve, ó. Começou a ficar bonita de novo. Aqui eu plantei mudinha de couve. Mas tá bem fraquinho, ó. Aqui, ó. Vou colocar uma terrinha depois. Aqui, ó. Vou colocar uma terrinha depois e molhar. Tá bem fraquinho. Só tem alguns pezinhos. Aqui também, hein? Aqui. Vamos ver. Pra cá não tem nenhuma. Pra cá é mato. Aqui também é uma couve, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é mato. Vou tirar os matinhos. Que matinho é o que mais tem. E vou molhar. Olha esse aqui, ó. É uma couve. E aqui só ficou dois pés grandes. Aqui é tomate. Tá bonitinho o pé. Só tá seco. Mas daqui a pouco eu vou molhar. Aqui eu joguei semente também. Mas, ó. Esses dois aqui é tomate. Agora esse aqui é mato. Eu joguei uma graminha seca. Pra deixar úmido aqui. Porque eu não tô tendo tempo de vir molhar. Então, eu deixo aqui pra manter a umidade. Só tá mais seco por cima. Deixa eu ver o que mais. Aqui. Tem coentro. Tá até bonito. Mais alface. Olha, esse aqui tá bonito. Coentro. Aqui eu tenho uma alface americana. Também é, ó. São quatro pés. Mais um ali. Mais alface. E mais alface. Virando aqui, ó. Aqui é coentro também. Eu joguei semente de salsinha aqui do lado, mas não brotou. Tem umas aqui, ó. Acho que é salsinha. Está bem fraquinho. E alface. E alface. Essas aqui eu vou colher. Dei uma fofiada aqui na terra. Coloquei essa madeira aqui, ó. Porque bem aqui, assim, nessa parte, cai muita água do cano. Tem um cano bem aqui em cima e a água cai bem aqui. Aí, ó. Coloquei um pouquinho de terra. Já, já, eu vou molhar. E vamos ver, né? Se elas vão sobreviver. Essas mudinhas de couve. Espero que sim. Tinha mais mudinha, mas não brotou. Ou morreram, não sei. Aí, eu coloquei essa gradinha aqui também pra proteger um pouco. Fofiei aqui também, pé de tomate. Aqui eu coloquei uma mudinha. Porque eu arranquei o pé e coloquei a mudinha aqui, ó. Esse aqui tá assim. Agora, eu vou colher um pouco de alface. Pra plantar algumas mudinhas que eu tenho ali. Aqui, ó. Tava lá em casa, na cemeteira. Aí, eu trouxe pra colocar aqui embaixo. Vamos ver. Esses dois aqui, eu vou arrancar. Porque já tá dando pendão pra dar semente. Mas, nem deu alface. E aí, eu vou colocar aqui. Umas mudinhas aqui, ó. Vou tirar esses macos aqui. E vou plantar esses alfaces. Tem até um pé de feijão aqui, aleatório. Acho que veio na terra, né? Na bebida. Vou tirar esses matinhos aqui primeiro. Vou tirar esse pé aqui. Esse alface aqui é diferente. Não sei o nome dele. Tá bonito, ó. As colas grandes. Esse eu vou deixar. Vou tirar a raiz dele aqui. Tá ruim. Tá ruim de tirar. Aí, eu vou deixar ele. Porque eu tô com pressa. Mas, eu tiro. Esse tá bonito. Mas, eu vou deixar ele aqui. Vou experimentar esse alface. Acho que eu nunca comi. Vou tirar esse pé aqui também. Ali tá um cachorrinho. Todo lugar que a gente vai, ele vai também. Ele não é meu. Ele fica lá na rua. Vou tirar esse aqui também. E vou tirar esse aqui também, grandão. E vou dar uma pra minha vizinha, que foi ela que me deu a semente. Vou cortar aqui também. Vou tirar essas folhas velhas, assim, ó. Bonito. Tá um sol aqui. Olha tudo junto. Como fica lindo. Tá um sol aqui. Acho que já é umas dez horas. Eu desci tarde. Vou colocar aqui no balde. E aí, eu vou molhar esses que eu plantei agora. Ó. Esse aqui é um pé de alface americano. Esse aqui é um pé de alface. Esse aqui é um pé de alface. Eu plantei agora. Esses aqui também eu plantei agora. Espero que eles vinguem. Ó. Esse aqui também eu coloquei agora aqui. E na semana que vem eu colho esse aqui. E o americano, na hora que ele estiver maior. Minha horta era daqui até lá no fundo. Mas agora é só dessa escada pra cá. Mas tá bom. E aqui é um... Eu coloquei aqui uma semente de abóbora de tronco, ó. Coloquei duas sementes, mas só brotou uma. Vamos ver se ela vai. Tá dentro dessa caixa de isopor aqui. E eu coloco o ovo aqui pra afastar as largadas. Pra afastar as borboletas que coloca aqui. Que vira largada. Aqui são cebolinhas. Essa aqui eu preciso até separar. Pra fazer mais mudas. Isso aqui é alho. Que é cebola mesmo de cabeça. Isso aqui também é cebola de cabeça. Agora eu vou molhar aqui e vou subir. Ó. Ó.